Olha essas duas pesquisas feitas aqui, uma por Balegar e outra por Ana Franco, uma brasileira. Meu nome é André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Olha só o que mostraram. Em pacientes que têm DTM, cerca de 56% deles apresentaram critérios diagnósticos compatíveis com a cefaleia, migrânia ou tensional. Não é sintoma de dor de cabeça, é a dor de cabeça diagnosticada aqui. Já o contrário, olha que interessante, em quem tem cefaleia, migrânia ou tensional, 86% dos pacientes apresentaram sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. Então, se você quer mais pacientes no seu consultório, quem que você vai procurar? Um médico neurologista. Por quê? Porque 86% dos pacientes da cefaleia, da parte de dor de cabeça, também têm sinais e sintomas da DTM. E eu preciso tratar a DTM junto com o tratamento da cefaleia, para que meu paciente tenha uma melhora significativa. Se você quer saber mais sobre isso, escreva a ATM aqui nos comentários, para receber uma aula completa sobre o assunto.